Oi, no Jornal da Cidade de hoje a gente fala do saque das contas inativas do FGTS aqui em Lavras teve fila no primeiro dia. Tem ainda as informações sobre a vacinação contra a febre amarela que acontece neste sábado e a previsão do tempo para o fim de semana. A Caixa Federal começou a liberar o dinheiro das contas inativas do FGTS que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O benefício que foi dado pelo governo federal é para quem já foi demitido por justa causa ou então pediu demissão e por isso ficou sem o dinheiro. Aqui em Lavras teve fila no primeiro dia. Agora em março o governo federal está liberando dinheiro de 4 milhões e 800 mil trabalhadores que fazem aniversário em janeiro ou em fevereiro. Em Lavras a fila foi grande no primeiro dia. Teve gente que chegou muito cedo para garantir um lugar mesmo com a agência abrindo antes do normal às 9 da manhã. É, umas 6 e meia por aí. Na hora da agência abrir, mais de 200 pessoas já estavam na fila. Ela estava tão grande que quase virou o quarteirão. Olha, nós estamos confiantes que nós estamos cansados de vir aqui, né? Só a filha, mas nós estamos confiantes de sair hoje porque está uma crise meia brava, né? Então saindo vai ser bom, vai ajudar nós demais. Neste sábado o banco também abre para atender as pessoas que têm direito ao benefício. Na segunda e na terça-feira da próxima semana, o atendimento também começa mais cedo, às 9 da manhã. A procura é grande porque o dinheiro vem em boa hora. Vai vir uma hora boa, de precisão, viu? Nossa senhora, viu? E olha só, nesse fim de semana tem vacinação contra a febre amarela aqui em Lavras. O trabalho de imunização continua nos postos de saúde. A Secretaria de Saúde de Lavras já aplicou 25 mil doses da vacina contra a febre amarela. A cidade está em alerta depois que o vírus da doença foi detectado num macaco. O animal foi encontrado morto no centro da cidade. Isso não quer dizer que eles contaminam o ser humano, mas mostra que a doença já chegou por aqui. No último fim de semana já teve vacinação extra e a procura foi grande. Nós abrimos no sábado porque há várias pessoas que trabalham no comércio, não têm a oportunidade de estar procurando a unidade de saúde. Aí nós estamos abrindo especialmente para esse público, para eles não ficarem sem oportunidade de tomar a vacina. E a procura foi muito boa. Durante a semana também temos a vacina e o público continuou procurando. Neste sábado, os postos vão abrir o dia todo. E para evitar confusão, o melhor é não deixar para a última hora. O sábado agora estará funcionando a partir das oito horas e às quatro e meia estaremos fechando o portão da sala de vacina. Aquelas pessoas que estiverem na fila, nós colocaremos para dentro e estaremos realizando a vacinação. Quem perder isso? Quem perder isso pode estar vindo dia de semana porque temos vacinas à vontade. Terminando essas dez mil doses que chegaram para a gente, estará buscando mais. E agora a gente fala da previsão do tempo para o fim de semana aqui em Lavras, que deve ser de sol e calor. Segundo o Instituto Climatempo, no sábado as temperaturas devem variar entre a mínima de 19 graus e a máxima de 33. Não tem chuva prevista, os ventos chegam a 7 km por hora e o clima fica seco com a umidade do ar na casa dos 34%. Para domingo a previsão é a mesma, os números é que mudam. Temperatura entre 17 e 33 graus, também não chove, ventos em 9 km por hora e a umidade do ar cai mais ainda, vai a 29%, que já é estado de atenção. Gente, é isso. O Jornal de Hoje acabou e na segunda-feira a gente está de volta. Um ótimo fim de semana e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.